Eu fui no mercado pra comprar uma bolacha Uma que seja recheada Mas eu colei de meu e seu com sacana Ele é fominha pra desgramar Vou descolar porque não dá Eu vou sentar pra degustar Bora logo me dê um pedaço Aqui na minha barriga tem espaço Sai daqui de acho Ninguém mandou você colar de meu e seu Ninguém mandou você colar de meu e seu Agora esse biscoito é meu Agora esse biscoito é meu Ninguém mandou você colar de meu e seu Ninguém mandou você colar de meu e seu Agora esse biscoito é meu Agora esse biscoito é meu Deixa o like quem gosta de colar de meu e seu Se você gostou dessa paródia Já deixa o like E eu vou dar coração A todo mundo que comentar Hashtag meu e seu